Ah, meu Deus do céu, tá pegando fogo, bicho. Fogo, 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 não vai daqui, né? Peraí, 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 peraí. O que que a maninha tá apontando a arma pro Hulk, papai? O que é que o cara tá com fogo em tudo? Toma aqui, rodido. Toma, rodido, seu bandido. Acaba com ele, bandido, bando. Toma, ó filho, olha pra você. Meu Deus, não, tá pegando fogo aqui, deixa eu tentar apagar. Tá dando, vai ter mais fogo. Não, galera, sai daqui. Vai dar tudo certo, pessoal. Os carros não vão explodir, tá tudo bem. O Homem-Aranha vai salvar todo mundo aqui. Tá tudo tranquilo, beleza? Cadê o Homem-Aranha? Tá falando muito baixo, papai. Toma. Vocês abaixaram aí o meu áudio ainda, não? Olha, eu quero fazer um desafio pra você. Eu quero que você pule naquela cachoeira. Olha, você me desabalheceu o rio pulando. Você vê que eu faço um desafio ali aqui. Papai, a gente ainda vai pular a cachoeira que a Arlequina falou. E vamos atrás do lince. O que que é isso? É bom ela sair aqui, papai. Arlequina, você quer que eu pule daqui até o outro lado? Sim, até aquela ponta. Não, até o outro lado. Papai, corre! Agora vamos atrás do lince. Pra Arlequina. Mas, pera, o que que é um lince? Eu não sei. Conta pra ela, papai. Olha só, Arlequina, um lince é um ser misterioso muito periculoso da floresta. Ele parece um gato selvagem misturado com um guepardo e um leopardo, tudo ao mesmo tempo. Ah, não! E ele parece um chupa-cabra. Então eu não quero, não quero. Para que eu vou descer, Homem-Aranha. Eu vou descer. Ah, não peguei você. Eu quebrei meus ossos. I broke my eggs. I'm in my bones, papai. Já sei. Ah, barulho infernal. Toma, 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 toma. Olha que bagunça. Vamos virar bombeiro por um dia. Bombeiro por um dia. Não é bombeiro isso, papai. Pega aqui. Vamos fazer uma cirurgia na Barbie porque ela tá mancando, papai. A Barbie tá mancando? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Sim, volta dessa ambulância. Né, tia Barbie, que você tá mancando? Sim, olha só. Eu até saí de perto. Ah, não, eu não consigo. Papai? Eu não consigo andar bem. Eu não peço muito bem. Ah, não. Ah, não, não, não. Isso daí tá com cara de balela. Você tava jogando vôlei e caiu. Outro bombeiro. O que aconteceu? O Homem-Aranha quis impressionar o Ken, sabe? Mostrar ele que eu sei jogar bola. Eu quis impressionar o Ken. O Ken. Quem? O Ken. Quem, quem? Ken, Ken, Ken. É o Ken. É que ele me deu um gloss. Quem foi? E aí, eu quis impressionar ele jogando o jogo com ele gosta. Barbie, Barbie, Barbie. Eu te falei, Barbie. Eu te falei que tem coisa que queima a boca melhor do que aquele espalho de pimenta. Você pega ela, filho. Você foi? Vai. Comunicação cortada. Comunicação cortada, Barbie. Não pode falar mais nada. Perdeu o celular, perdeu tudo. Pode chamar a polícia. Agora ela vai te levar pro centro de cirurgia. A gente vai te salvar. Não façam isso comigo. Não, vocês não são médicos. Ah, agora se prepara pra ir pra segunda dimensão. Pronto, papai. Ela tá na mesa pra fazer o experimento. Ah, agora vai virar o Frankenstein, Barbie. Aproveitar que tu é uma boneca e tu não tem... Tu não é um humano, né? Então a gente pode fazer o que a gente quer. Ela não tem sangue, não tem nada, papai. Ela é simplesmente uma boneca. Ah, não tem nada. Ah, crianças, crianças. Olha ali na frente. Olha ali na frente. Vocês não acreditam o que tá rolando. Parece que o incrível Hulk roubou todas as bicicletas da cidade. Não, acredito. Ele quer acabar com uma indiferenção das crianças, papai. Ele é um antibicicletário. Você tem que dar um jeito, papai. A gente vai ter que dar um jeito no incrível Hulk. Mas antes disso, a gente vai ter que... Esse bandido. Oh, papai. Cuidado que a música tava muito alta. Pera, papai, pera. Psss. Por que, filha? O que você tá querendo fazer? Porque, pera, o que foi? A galerinha precisa deixar o like, senão você não vai conseguir. Isso, mole. Galera, deixa o seu joinha nesse vídeo. Porque a gente vai espionar o Hulk. Tentar descobrir o que ele quer fazer com as bicicletas. Pra gente poder recuperar as bicicletas e apostar uma super, hiper, mega corrida de bike. Olha, vamos ter que ter três ideias. Uma minha, uma da maninha e o do papai. O que a gente deve fazer? Aí, irmão gênio. Essas bicicletas, Hulk roubar, pra Hulk poder dominar o mundo. Pra Hulk poder atrair Homem-Aranha e família de Homem-Aranha. Pra Hulk poder dar um soco e esmagar eles. Não pode ser. Eu achei que o Hulk era meu amigo. Com certeza ele foi amaldiçoado. Não, amiga. Com certeza ele foi amaldiçoado. É verdade. Deve ser coisa do Duende Verde. Papai. Será? Meu Deus, olha ali, filho. O Duende Verde pegou a filha da Barbie. Ele tá prestes a jogar ela do peásco, filho. A gente vai ter que salvar a filha da Barbie. Barbie, calma, Barbie. Calma, Barbie. Tem dois que é o Charles, papai. Você vai ter que usar o poder aranha. Ah, eu tô ficando com raiva. Vai, papai. A música vai matar você, pai. Eu vou ter que invocar o poder do Homem-Aranha Preto. Vai, papai. Vamos, calma. Vamos na cama. Vamos na cama. Ele não pode descobrir que a gente tá chegando, rapaziada. Eu vou chegar por trás. Eu vou chegar por trás. Vai. Vai, papai. Toma, Duende Verde. Toma, Duende Verde. Toma, Duende. Toma, Duende. Toma, seu bandido. Toma, seu bandido. Toma. Toma isso que você merece, seu pilão. Toma. Toma isso. Cadê o Duende? Cadê o Duende? Aqui, meu filho. Eu não ganhei um. A filha da Barbie ainda tá na corda-bomba. A gente vai ter que salvar ela. Papai, eu salvai ela. Meu Deus, Barbie. Sobe, Barbie. Ela ganhou. Cadê minha filha? Ela deu certo. Yeah. Você tá tão na gatinha. Nossa, nós conseguimos. E essa foi a primeira vitória do Homem-Aranha. Eu tô muito feliz. Obrigada. A Barbie tá me dando um grito, papai. Boa, Barbie. A Barbie tá felizona lá. Tá comendo um burger invisível. Nossa, ela jogou um taco, irado. Galera, vai deixar o seu joinha nesse vídeo, né, gente? Sim, muitas joias, porque nós salvamos a bebê mais linda do mundo. Exato. É isso que a gente faz com os vilóis. A gente mete a pancada neles. E pei, 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 pei. Tala. Agora vamos brincar de corrida de moto ou bicicleta. Hum, mas peraí. Será que isso não é muito arriscado, não, galera? Eu vou sim. Eu adoro arriscação. É isso, Spider! Eu te amo, Barbie. Meu amor da minha vida, você é a mulher mais maravilhosa que eu já conheci em todo o mundo do céu. Em toda terraplanagem. Vai que cabe essa, Ana, que... Ah, cara, qual é isso? Eu sou o seu filho e você não deve fazer isso. Você nem vai dar escola sem meu boletim. Pois eu tava voando com o carro atrás de mim, quer saber de quem que é esse carro? De quem que é esse carro? Toma! Papai! Ah, não! Cadê ele? Ninguém me roubeu, beijando o Homem-Aranha! Quer saber? Ah, 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 nunca! Não, não, ah, ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém me pega! Pega ele, mago, vai atrás do Homem-Aranha, ele tá ficando maluco, acopelando seu próprio pai. Vai, 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 vai! Eu tenho perdido, criança! Olha como é que você fala! Pega o carro, Barbie! Barbie, pega o carro, Barbie! Saiu! Eu ouvi que você troca. Barbie, você tá muito calmo, Barbie! Você não tá entendendo? Meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Cadê ele? Ele sumiu, né? Droga! Toma aqui, seu pestinha! Sai de perto, Barbie! Sai de perto, Barbie! Yeah! Não, papai! Agora você é minha filha! Eu vou levar esse moleque pra ser bem agora! Não! Por que você vai fazer isso com o seu filho? Ah, por quê? Por que eu vou fazer isso com o meu filho? Por quê? A gente acabou de ser atropelado por um bebê dirigindo um carro, Barbie! Você tem ideia disso? Você já parou pra pensar que tudo isso pode ser reflexo de... Estou me ajudando! Peixinha! Estou me ajudando! Estraguei sua chapinha, loira oxigenada! Bebê-aranha, você tá... Cadê a Barbie agora? Você fez eu perder minha mulher? Que pirralho! E... Tô grudada agora em mim... Bebê-aranha, eu sei que você não aprendeu a usar seus poderes... Toma, bandido! Me solta, papai! Me solta, me solta! Ai, meu Deus, ele tá atacando granada! Toma, toma, toma! Eu não sei se soltar, mas ele tá usando... Vai ter que se transformar na merada preta! Vai ter que se transformar! A gente tá aqui no dia das coisas, a gente pode fazer uma brincadeira de menina! De menina? A gente vai ver o Lisse, não desfoca, papai! Vamos transformar a Arlequina na barra aqui... Fazer uma make nela... Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer a marca do Lisse! Pelo Lisse! Pelo Lisse! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Pelo Alequina! Espera, espera... Olha o burunido dele! Esse bicho me mordeu! Olha o burunido do Lisse! Cadê você, Alequina? Cadê você? Ai, eu tô me sentindo fraga! Esse bicho me mordeu! Pai! Sabe o meu poder! Esse bicho vai acabar de transformar na barra... Pera, deixa eu te pegar aqui! Pegando o colo, papai! Aaaaah! Vem, vem, vem! Vai, filho, vai, filho! Ela trocou de pé de quando tava carregando, filho. Gente, gente, gente. Olha o que aconteceu comigo. Esse lince me mordeu e eu mordei uma Barbie. A Alequina tem sangue de véspa, papai. Ei, para, você quer namorar. Alequina, agora você quer namorar. A Alequina era feia que dói. Agora tu ficou gata, agora eu quero. Agora é eu que não te quero. É isso aí, papai. Não deu valor quando era feia. Vai dar valor quando é uma gata. Tem que se valorizar, né, Barbie? Com certeza. Melhor coisa melhor. Vamos andar de bato, hein, papai? Mas antes eu quero uma comemoração. Momento dançante. Vamos lá. Yeah, 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 yeah. Aqui na Disney, yeah, yeah. Yeah, yeah. Balão mágico. Adoro. Pronto, gente. Agora eu vou mandar de novo. Uma boneca, um objeto. A gente pode fazer igual aquele... A gente pode fazer igual aquele Sid do Toy Story, aquele molequinho encapetado que fica brincando com o boneco. É verdade, ó. Barbie, melhor você acordar. Acorda, boneca. Ei. Olha só. Acorda, Barbie. Ah, pera. O que vocês estão fazendo nesse lugar? Calma, Barbie. Olha aqui. Que lugar é esse? Calma, Barbie. Calma, Barbie. Tá tudo bem, Barbie? Tá tudo bem, Barbie? Tá tudo bem, Barbie? Tá tudo bem, Barbie? Toma. Pronto. Vem. Papai, peraí. Não, não. Não. Achou, papai. Vai fugir não. Volta pra mesinha. Olha. Boa garoto. Filho, olha só, filho. Eu acho que ela tá sofrendo no efeito colateral da anestesia geral que a gente deu nela. É. Papai. Ela desmaia. Algo está me fazendo questionar. Por que que eu sou um super herói que eu tô fazendo isso? Por que, né, Barbie? Pra salvar ela. Ela tá toda topa aí com os ossos dela. Plastificada. A gente pode pegar e fazê-la virar alequina. O que que você acha, hein, Barbie? Isso é uma tortura pra você? Alequina? É. Ou talvez a mulher Hulk. É. Deixa eu pensar. Não sei. Tem que ver o que esse experimento de você, esse corte, vai passar comigo, né? Você pode virar comigo. Essa é a nossa principal ferramenta. A britadeira! Ah, tá vendo as suas filhas? Todas as essências da boneca Barbie Kids estão ali, correndo que nem umas malucas. Volta aqui, Barbie! Não, a Barbie tá indo pro centro de treinamento médico. Volta aqui, Barbie. Quê, 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 quê. Volta aqui, Barbie. Deixa a edição com isso aí, baby. Eu vou aceitar. Ela aceitou, papai. Vamos operar ela. Mostra aqui. Mostra os procedimentos. Ai! Não, tu vai deitar direitinho aqui na mesa. Que é... Ficou toda eufórica ali. Já... Ó, calma aí. Aí, ó. Aqui. Perfeito, Barbie. A partir de agora, você é nossa. Ah! Em amigos desconfiáveis, você deve meter o pau! Sério, filho? Sim, papai! Vamos meter a pancada nesse bandido! Toma, seu bandido! Toma, seu bandido! Toma, seu bandido! Toma, vilão! Toma, filha! Toma aqui, seu bandido! Vai, crianças! Pega a bicicleta, porque eu sou garota! Eu sou garota! Toma, bandido! Pega a garota, eu milho! Nossa! Leva pra cá, leva pra cá Aqui é escondido, aqui é escondido Aqui, maninha Pronto, pronto, pronto Gente, essas são as máquinas de refrigerante Secretas que o Costa Ficou o dia inteiro procurando no vídeo do canal dele Papai Você pode Sim, você quer me dar uma coca-cola, papai Que coca-cola O que, filho? Você tá ficando maluco Encosta nessa máquina pra você ver, encosta Só pra você dar uma olhadinha Olha o choque O Costa botou um dispositivo Pra que só ele possa usar essas máquinas E tudo GTA V Olha, papai Nós poderíamos apostar uma corrida até a praia E quem vencer ganha o sorvete Tá bom Então vamos indo Vamos trocar as bikes E vamos apostar logo a nossa corrida da bike As regras são as seguintes Não pode usar armas e nem prejudicar o parceiro 3, 2, 1 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí 3, 2, 1 E vai Nossa, olha a maninha, filho Ela não tem nada a perder Olha quem ela tá fazendo Não pode trapacear, né, papai? Não pode trapacear, filho Muito menos os sacais da crimogênia e nem bombas Papai, a maninha foi sumiu Ela tá lá na frente Uou, olha o meu salto Olha o meu salto, galera Salto Salto do Homem-Garanha Nos segue Ah, papai Papai, ai, 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 cai com você Ai, 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 droga Papai Eu sou a mãe da floresta agora Aqui, ai, droga Ei, sua Barbie ficou de pé, papai A menininha tava na minha moto E ela sumiu Droga Gente, a Barbie ficou de pé Porque ela tava numa bicicleta Não numa moto É verdade Mas a bicicleta só cabe em uma pessoa Mas a moto também Qual é o problema? Eu acho que a gente vai precisar de mais bicicletas A gente vai ter que fazer algumas manobras de bicicleta Até a gente conseguir encontrar a filha da Barbie Barbie, você não tá preocupado com sua filha, não? Aí, ó Tchau pra vocês Eu vou buscar o meu amor É o esgoto, né, menininha? E lá dentro Não, não, não Aqui não há esgoto Ah Olha só o cheiro Tá te fedendo cocô Ai, tem ratos Cuidado pra eu não encontrar rato É uma construção Ah, olha só a filha aqui Ah, ah, ah Ai, menininha Você tá bem? Vem, 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 vem Meu nome não é menininha Como que é? Meu nome é menininha Você vai ter que se transformar no nome Aranha Preto Ah, menininha Aranha Preto Ah Bebê Aranha, você virou o Homem Aranha Preto Ah Eu vou acabar com o mundo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha, ele tá amaldiçoado Vamos lá Como? Meu Deus, ele tá muito malvado Como? A gente vai ter que usar o nosso poder do beijo, Barbie Não, do beijo Mas o beijo não vai conter o Bebê Aranha Pela boca, mulher Eu sou o Homem Aranha Faz alguma coisa Cadê ele? Ele sumiu Uhul Me perdeu Vem aqui Olha que eu sei Pra você Aqui, eu tenho um presentinho Ele tá ali Eu tô se tudo infeliz dele Vem aqui, palhaço Ah, nunca Toma Não, 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 não Eu vou usar o super poder de pai Eu vou te botar de casa Não, 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 não Ah 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 Sentiu o poder do castigo, né, sua praga Ah Eu tô pra ser animal Preciso ir pra um prédio Um prédio? Muito alto Vamos levar ele Ah, de novo Pra aquele prédio secreto, Barbie Ah, que ele foi A torre, não A torre de disco voador dos alienígenas De Chernobyl Ah Onde a gente vem, Júlia? Vai todo final de semana Chegou Não Eu não vou descer até aí, papai Cadê você, bebê? Atrás de você Olha só Você vai ter que obedecer a Barbie Fala com ele, Barbie Olha só, criança Você não pode ter esse tipo de atitude, entendeu? Você tem que respeitar o seu pai Você acha legal? Olha, Barbie Eu adoro Eu vou fazer o que você manda Porque eu adoro a Rosinha Sai de moto Eu odeio dançar Eu e a Barbie em Brazana Eu já vou chegar mais perto de ela Você viu que a gente tava dançando sincronizados, né? Peraí, você quer chegar pertinho de mim? Olha só Corrida Eu não vou me pegar Seus motos Peraí, essa criança Ele tem ele Ele não pode dirigir moto Ele tá ganhando a gente Ele tá acendendo para uma direção sonora Olha Ele tá fazendo papo Ele tá fazendo papo Yeah Nunca que vão me pegar Não Ai Papai, eu dou Não, papai, eu dou Papai, não bate no posto, troca Cuidado O que? Bate no que, papai? Ah, que explosão foi essa? Ah, bate pra trás Eu salvava Papai Ah, eu não ia Eu vou acabar com você, o meré Ah, vai virar o meré Foi o nosso final Foi Sabe quem? Homem invisível O Hulk Ele tá desde aquele começo Fazendo bagunça com a gente Ele tá aqui em cima do posto É verdade, o Hulk tá lá Sobe lá, o meré Sobe lá, sobe lá Ah, não tá ali mesmo Papai, detona ele Papai, você que tem teia Eu que tem teia Eu tenho uma arma de teia Mas peraí Não acaba rápido assim não, né, papai? Você é maluco? Já sei Vou tentar derrubar ele aqui embaixo pra vocês Como? Duvido vocês conseguirem derrubar o Hulk Vamos fazer um laço Vamos subir naquele prédio do lado? Não, ele é tão slow, né? Ih, papai Sobe aqui Ah, papai A mulher vai querer esse cara aí cheio Pronto, subir Sobe aqui, Martinha Papai vai jogar tem Você vai te puxar Vai lá, papai Ah, eu vou sozinha A Barbie pode ficar lá embaixo Que ela vai espancar o Hulk Quando a gente desce ele É verdade, Barbie Você pode pegar ele no colo A hora que ele cair Nossa, você A gente vai subir Vai, filho Começa o primeiro procedimento, filho Drill I am the baby Do you Pronto, Barbie Tá preparada? Eita Pega Acabou o novo É isso Eu não sinto nada Eu sou o novo negro Eu vou ligar a britadeira de novo Toma, toma 3, 2, 1 Isso, papai Uau Isso Tá sentindo, Barbie Isso, agora é sua vez, papai Tá bem que ela é uma boneca Senão ela ia doer pra caramba Isso aí, né, filho É, ela é uma boneca Eu senti dor, papai Isso, papai Isso, papai Aí, ó Eu canso rápido O negócio aqui é O buraco é mais embaixo Papai, cuidado Isso aí é uma anestesia local Ela pegou Eu acho que já deu nela Ela já cortou na metade Vai virar mulher Hulk agora Uau Papai, papai 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 E olha aqui O resto da Barbie, papai É o resto dela Barbie Sentiu isso? Ai, isso doeu Agora eu não senti dor Vamos ver Ai Não faz isso Tá bom, papai Era teste, teste Agora a gente vai pegar uma moto E vamos sair daqui, papai Bora, gente Vai, Barbie Vai dirigindo, Barbie Tá por aqui? É Vamos, vamos, vamos Até Abre o botão mágico aí, filho É só pra ter que 3, 2, 1 e Chegamos aqui Uou, olha isso Chegamos aqui perto O que é, filho? Olha o que é O que é? Esse é o que? O que é? Quantos anos se passaram? Não tem que entender nada Filhos, eu vou acabar batendo Eu tô respeitando as regras Eu tô me prejudicando Eu tô parecendo um político brasileiro Eu vou ter que começar Opa Como eu adoro Vim aqui nessa praia Revovar as minhas energias E fazer um exercício Para minha perninha Porque eu sou alta, né? E eu preciso fazer exercício Para minhas pernas Que é a mais bonita Ai, que dia lindo Tomara que ninguém Apareça aqui Para me azucinar E tirar a minha paciência Porque Toma, Bob Não é você, filho Papai, não é Bob Eu tô com o teu bar O cara vai me salvar Como eu vou te salvar? Se eu mesmo não estou salvo Pss, pss, pss Pss, pss, pss Yeah, já consegui me salvar Agora eu vou puxar a lequina Pss, 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 pss Yeah, puxei ele aqui, papai Cadê você? Right here, baby Spider Toma, Rose Yes E aí, pessoal? Toma, papai Esse cara também Põe a bicicleta Eu vou acabar com a pina Foi ele Foi ele Vocês viram? Ó, a lequina Nós perdemos a minha irmã No meio do caminho E a gente precisa da sua ajuda Para tirar ela lá de dentro do túnel Né, papai? É verdade A gente tava apostando uma corrida Tá ligado? De bicicleta Do nada ela sumiu A gente chegou aqui E você tava ali empinando Para o tubarão Empinando não Fazendo exercício Para as minhas perninhas Porque eu sou muito alta E preciso ficar com as minhas perninhas Não tá com a gente É um Tinder É um arraso Olha só, minha aranha Mas a sua filha é tão chata Isso aqui é homem Não é mulher não Esse moleque aqui Ué, a sua filha desapareceu É o que vai acontecer Você que fica maluco É isso mesmo Bebê que vai entrar lá Oi, 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 oi A lequina Tá entrando no nosso grupo? Oi, mini barb Vou te chamar de Giovanna Não, não tem Ai, tá bom Olha A gente vem pra fazer Que lugar que eu enxergo? Esse é o portão Pra outra dimensão A dimensão cinza Ai, eu tenho medo de ter outra dimensão Lá É um lugar que não tem vida Não tem cor É um lugar Cinebrose Calma Calma Peraí Só que lá Tem um monte de balde de doces E a gente vai ficar Se lambuzando Ah, claro Vou restar minha vida Pra comer doce Adorei Três Dois O Marra caiu A gente apareceu No outro mundo Olha só Tem aqui o veículo do doente O doente vento Tá lá na frente Deixa eu ver Aqui Olha ali Olha ali A minha sede é elétrica Ela vai delantar qualquer bandido Vai, quando ela esconde Esconde, esconde Esconde A minha sede é elétrica Homem-Aranha Já foi por isso Ele só veio Atrás Três bebês de ovos E agora Vai ser a vez dele Maníbo Shhh A gente pode ser Dois É Olha o plano Olha o plano Olha o plano Vou jogar bola nesse trouxa Você é doido Toma Olha lá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Toma Se esconde Se esconde Se esconde Já não estou mais invisível Agora tinha alguém por aqui Será que Tinha alguém aqui Droga Não vou entrar Para dar alimento Ao meu prisioneiro Boa Boa criança Você não vai se arrepender Você vai ver O que você fica Nossa linda Deixa eu ver Deixa eu passar Eu quero que você Pule esse prédio Com certeza Amor da minha vida Dá licença Meu Deus Rapaz Meu Deus 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 Não estou soltando a minha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que ser muito burro Para cair sozinho Ah 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 Na água Na água Na piscina Pelo amor de Deus Droga Droga Tô vivo Rapaziada Droga Eu também tô vivo Porque nós somos aranhas E eu obedeço tudo Que uma mulher diz O que você quer que eu faça mais Parque Eu quero que você obedeça Seu papai Eu acho que eu tive uma ideia Para nossa aventura de hoje Nós podemos fazer manobra de moto A gente tá muito desconexo Você vai tirar as motos de onde, papai? Do nariz? Verdade, a gente não tem motos. Não tem motos, papai. A gente não tem motos. Ai, mas peraí. Eu tenho uma personalidade... Uau! Uau! Eu peidei várias motos, ó. Essa é minha. Vai, vai, eu vou na tua garofa. Ai! Papai, não fique voando e nos deixe aqui. Claro que não. Primeiro nós vamos fazer uma super corrida de família. Ah, vamos correr até onde? Até a praia, filho. Uau, peraí. Aqui, ai, 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 ai. Ai, não vale. Vamos, toma aqui, tropa. Toma aqui na rua, ó. Deixa eu ir pra rua lá, Barbie. Olha lá o desengonçado do meu pai. Vamos lá, ó. Vocês vão ficar aqui na faixa e a nossa corrida vai ser até o pia, beleza? Eu não vou tirar o ferro de espírito, tem até o pia, vai. 3, 2, 1 e vai. Nossa, que bebeada do meu pai. Filho, não consegui, filho. Ah, eu consegui. Vocês pegam ele na porrada, era que descer. Cadê a babá? Cadê a babá? A babi. Aqui embaixo. Olha lá. 3, 2, vai de ralo. Vem, Hulk. Vem, Hulk. Ai, toma, Hulk. Toma, Hulk. Vem, vem. Seu tremeroso. Ih, peraí. Isso. Isso, vai te pousar a caqueta. Esses músculos nem servem pra nada. É borracha, seu materno. Você conseguiu poder derrotar o Hulk em mais uma vitória do seu amigo da desiança, o Spider-Man. Mas, ei, papai, eu quero que você suma daquele prédio nessa construção de moto ali pra eu fazer uma coisa. Sério? Subira a construção, filho, que você quer? Isso, bem nessa building aqui. Vamos lá. Seu, minha aranha, eu vou com você. Vamos aí. Sabe aqui. Isso, papito. Sabe aí, Arlequina. Babi. Ué, não era Arlequina. Ah, hidrata. Ela está emigando as origens. Vai, Arlequina, sabe aí. Exato, filho. Sobe aqui agora. É o meu pai do Michael Jackson, eu não queria falar que era japonês. Aqui. Isso, papai. Ah, só eu passei, só eu passei, só eu passei. Ai, ai. Eu derrubei o meu pai de moto do pódio. Pera aí, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que, papai? Vou olhar aqui, aqui tem uma vista bonita. Bomba nova. Ah, roubou. Mais uma vitória do bebê-aranha. No final das contas, todo mundo foi trollado. Homem-Aranha, Barbie e bebê. Não tem nada. O que é? Esse aqui não é o Ken, não, filho. Eu vou do Ken. É o Ken, sim. Esse aqui é o Ken, ué. Oi, Ken. Tudo bem, Ken? Pera aí, eu conheço a voz do Ken. Ken, fala comigo. Olha, papai. Vamos ver se a voz do Ken. Ken, o Ken, fala com a gente, Ken. O Ken. Ah, 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 ah. Oi, Daddy. Cadê o Ken? Ken, fizeram um experimento em você? O que aconteceu? Você não é o Ken. O Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken. O Ken. O Ken. O Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken, o Ken. O Ken, o Ken, o Ken, o Ken. Beijaram meu pai. O Ken. O que é isso? Ei, papai, pera. Calma, gente. Você foi um egoísta? Ah, papai. Eu tenho certeza que a bicicleta da bebê-aranha está aqui. Foi nessa ponte que ela caiu, papai? Acho que foi. A gente já viu e ignorou, foi pro P. Então, eu lembro que eu tenho uma ala cogida. Aí, eu aqui na gí, gí, gí. ela tava lá em cima tomando sorvete caiu e daí sumiu a gente vai procurar sua ajuda olha só agora você vai arrumar uma cagada de um homem você tem que salvar minha maninha prova que a mulher consegue eu sou muito corajosa e vou adotar ela vai se ferrar vai Nequina faz pacu feminino é o Hulk o que que ele tá fazendo ele tá arrumando a grade pra aprender a boninha não pode ser só vai ela com seu taco peraí o Hulk tá ele tá tirando o poder da maninha é verdade vai lá Lequina mete o taco nele vem atrás dela papai tá muito nojento tá muito nojento tá na hora de tu usar o poder aranha que que é o prisioneiro deixa eu ver Ele tem que pedir o papai! Mas a gente tem que acabar com ele, menininha! Eu vou te dar o meu bolo pra você comer! Ah é? Eu vou cacetear o pão dele! E você e a sua namorada! Vocês não são pães para o depor! Toma! Toma! Ficou com ele, toma! Não, mais uma porrada! Vou ficar mudo, não! Toma, pô! Acabou, acabou! Aí, pronto! Ficou mudo! Ficou com o meu problema na laringe! Filho! Eu caí no chão, filho! Eu tô passando mal, filho! Cuidado, papai! A gente vai salvar você! O duende fica mudo quando você dá três paladas nele! Aí, pronto! Agora ele tá correndo! Pode, pode, tapado! Seu lixo! Pode daqui, papai! Te salvamos! Você não deve entrar na terceira dimensão! O que você tá fazendo com a barbe, papai? Filho, eu tô te falando! Eu caí aqui no chão, agora não consigo levantar! Me ajuda! Papai, ele tá aparecendo que leve! Ele tá dormindo! É! Olha só, papai! Nunca mais entre numa dimensão sem seus filhos! Por isso que dá! Ficou preso aí, ó! Ah! Eu vou tentar levantar! Levantei, filho! Ele tá amassuado! Eu tô fudendo! Eu sou um bebê explosivo! Eu sou um bebê explosivo! Ah! Vai pra ele! O bebê aranha já bateu! Vamos, Barbie! Vamos, Barbie! Vamos! Maluca! Yes! Eu vou ganhar essa corrida, maluca! Meu Deus! A barbada! Nossa! Ela tá varada, papai! Ela tá varada! Virada de girar, filho! Eu vou conseguir você! Chegando, hein? A Barbie tá muito rápida! Ela tá usando um raio aqui, papai! A Barbie tá aí por conta! Ela não peirando a perdência que você me pega! Uhul! Vamos! Vamos! Você vai vencer essa corrida, hein? Eu vou vencer! Já venci! Já venci! Cheguei no pin! Ah, papai! Agora eu tô só esperando a minha família chegar aqui! Eu cheguei! Eu cheguei! Yeah! Ai, droga! Eu já tava preparando o presente de você! Não pode olhar aqui! Ai, papai! Eu errei mesmo! Vocês estão... Eu quero abrir o presente! Filho, olha só! Eu preciso da sua ajuda só pra finalizar o vídeo dando um beijo na Barbie! Ai, já sei! Vocês têm que beijar lá no pia! Lá na ponta dos tubarão! Vai! 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 Mãe! A gente pode se vingar desse peixinho que te derrubou do prédio aquela hora! A gente vai... Ai, eu fiquei super chateada com o aqui, ó! Não seria muito bacana! A gente pode fingir que vai dar um beijo no pia e... Ai, a gente derruba ele pro tubarão ali na maca! Ai, ainda bem que eu tenho cera no ouvido! Eu vou lá no tubarão, papai! Vamos, vamos, vamos! Meu orelha é entupida! Inqueno bonito de novo! É um beijo dessa sapo aqui! Mas vem pra fazer uma corrida! Ele vai vir comigo! Vai, vai vir comigo! Vai! Entupou a porta! Entupou a porta! Vai, vamos, papai! É! Para fazer um beijo! Não! 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 O que que eu vou ganhar, né?! Vai, Barbie! Vai, Barbie! Vai, Barbie! Vai, Barbie! Uhul! Yeah! Peraí! A moto tá pesada! Você é olhada, Barbie, que eu tô distraindo... Ih, Barbie, tá rugindo muito! Calma, Barbie! Calma, Barbie! Calma, Barbie! Calma, Barbie! Não tem graça corrida, não, uai! 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 Para! Cuidado! Não acerta essas... Ah! Ele já bateu! Volta lá pra salvar ele! A gente ganhou! Não! Eu acho que agora vai fazer cirurgia no quinto, pai! Ué! A gente vai fazer cirurgia no quinto também, filho! É, papai! Ele voltou ao normal! Parou, 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 parou! Ó! O que, irmão? Você já conta com outro Homem-Aranha? Eu não consegui, hein! Calma, Ken! Calma, Ken! Agora, com a magia da minha vacina, que eu vou aplicar no quinto, ele vai virar o quinto de novo! 3, 2, 1! Ah! Puto! Olha o que! Agora, papai! Parra, bichinho, Hulk! Você vai escolher quem que você quer! O que, papai? Olha quem você é até legal, mas o Homem-Aranha é um herói! Ué! Ué! Tudo isso! Ah! Ai! Eu não gostei disso! Eu perdi o meu perfil! Ué! Ué! Tira ela! Tira a maninha dela, papai! Ela tá triste! O Hulk nem reagiu com medo de ser cancelado, tá vendo? Ah! 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 Eu quero que a tia Letina me adotar! É! Eu quem? Nós a mamãe! Sim! Eu vai adotar você, garotinha! E essa é mais uma vitória da Família Aranha! Uhu! Yeah! Bahia! Sim! Obrigado, Jesus! Sim, Papai! Isso! Agora você tem que sair daí! Filho! Eu não consigo sair daqui! Mais uma vitória Eu quero agora que a Barbie venha Para nós fazermos manobras de bicicleta Vamos voltar para a cidade Vamos fazer as manobras Barbie, você sabe fazer manobra de bike Muito boa Olha, eu não sei Você pode me ensinar a aula, minha aranha Claro que eu posso, Barbie Chega aqui, vem cá Bebê já sabe gritar Só sabe gritar Você viu isso, Homem-Aranha? Claro que eu vi Me deve um beijinho pelo ensinamento Beleza, chegamos Chegamos, papai Agora é só você beijar a nova Ai, que lugar romântico e lindo Peraí, peraí Eu resolvi fazer uma coisa para os tubarão Eu odeio tubarão, papai Eu odeio peixe A pior coisa para mim é a sexta-feira santa Sabe o que eu odeio, biberãe? O que? Eu odeio criança abusada Eu odeio criança que o pai deu educação e não tem Eu odeio criança que é mal criada e me derruba Eu odeio criança que eu sei Eu odeio criança que o pai tem Eu odeio criança que é tudo pedindo Eu odeio criança que o pai tem